Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e seja bem vindo mais a esse vídeo, essa vez eu estou ensinando para vocês como alterar o nome do Redmi Note 11, é o nome do sistema aqui, talvez você quer postar o nome ou alguma outra coisa ou algum outro nome, então você vai vir em Contrações, depois você vai vir em Sobre o Telefone, Nome do Dispositivo, aí você pode escolher o nome que você bem desejar, depois você põe aqui em Salvar. Pronto, alterado, alterado com sucesso, então é isso, eu te ajudei, eu subo o vídeo, deixe de gostei, compartilhe, inscreva-se e marque-se para não perder os vídeos, o vídeo aqui no meu nome de vocês estão sendo incríveis, então tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho